Hoje o enfoco seria sobre o Vitinho, sobre esse começo de campeonato do Vitinho, sobre essa mudança de perfil de um Vitinho que era muito finalizador para um Vitinho que virou o cara das assistências, um jogador muito coletivo, antes era um cara muito mais objetivo, só que pela atuação do Canobio contra a equipe do Oroco eu resolvi mudar. Eu sei que eu já fiz alguns vídeos do Canobio, é até um pouco uma preocupação minha de não ficar muito repetitivo, porque a gente às vezes acaba falando as mesmas coisas em vídeos diferentes, em conteúdos diferentes, mas a história do Canobio no Atlético me intriga muito, porque ela é de muitos altos e baixos e eu fico pensando como é a cabeça de um jogador tão jovem em relação a esses altos e baixos. A expectativa da chegada, o bom início, depois a queda, a lesão e a queda se acentuando, jogando cada vez pior, aí você tem uma Copa do Mundo, você tem uma oportunidade de recomeço, é uma comissão técnica que confia muito nele, que gosta muito dele, ele já começa a perceber que é questionado pela torcida. E o que me fez gostar ainda mais da pessoa do Canobio, que sempre foi um cara carismático, sempre foi um personagem muito legal de você ter ali, até pela dedicação que ele tem, pela raça que ele tem, foi a entrevista dele depois do jogo contra o Oroco e ele fala, cara, eu sei que eu estou devendo, sabe? E esse ano vai ser um ano de coisas muito bonitas para a torcida do Atlético, ele disse mais ou menos isso. E assim, foi bem legal de ver esse pensamento na cabeça do Canobio, que, cara, minha missão aqui, ela está longe de estar completa, minha missão aqui está longe de ser cumprida. Então, esse comprometimento que o Canobio, ele tem ali com a situação, me fez valorizar ainda mais essa luta para virar um jogador relevante da mesma maneira que ele era lá no Penharol, né? Porque essa mudança de perspectiva também, ela é interessante. O cara é o melhor jogador do campeonato uruguaio, então, assim, você pode questionar o campeonato uruguaio como for, mas você ganhar um prêmio individual desse tamanho é relevante, tem sua importância, tem o seu valor, tem o seu tamanho. E vir para o Brasil, pô, mudar de país, mudar de nível de competitividade, ser criticado, criticado, criticado. Mas eu acho que, no fundo das contas, o torcedor do Atlético, mesmo nos momentos de maior crítica, mesmo nos momentos de maior irritação com o Canobio, ele, pelo menos, tinha uma esperança que aquele jogador que se viu naquela semifinal de Sul-Americana, ele pudesse aparecer a qualquer momento. E eu acho que o torcedor do Atlético ficou esperando, o torcedor do Atlético ficou esperando, o torcedor do Atlético ficou esperando. E quando você espera algo por muito tempo, você começa a ficar irritado, né? Então, acho que criou uma certa irritação ali no cenário do Canobio. E antes do jogo contra o Aruca, eu falei o seguinte, cara, não começa a fazer piada com o Canobio, porque depois que o cara, ele vira piada, depois que o jogador de futebol, ele vira piada, meu irmão, não tem jeito, sabe? Então, vamos apostar no Canobio, vamos torcer para o Canobio, ele jogar bem, ele começar a ter essa sua vida no futebol brasileiro da maneira que se esperava, de um cara intenso, de um cara agudo, de um cara coletivo, sabe? E foi isso que a gente viu contra o Aruca. E aquilo, recuperação, ou o processo de maneira geral, ele não é um fato isolado. Você depende de tempo, você depende de sequência. Eu acho que esse é o desafio do Canobio. Transformar o nível de atuação que ele teve contra o Aruca em uma sequência, sabe? Continuar chegando mais perto do gol, continuar ajudando, seja com gol, seja com assistência, mas não deixando de ser o Canobio intenso de marcação alta, que ajuda, que incomoda, que diminui o espaço, sabe? Porque se ele for esse cara, ele vai ajudar muito o sistema ofensivo do Atlético. E o sistema ofensivo do Atlético, em vários momentos do ano passado, ele teve dificuldades para desatar nós. E eu acho que esse ano, óbvio, é que a Campeonato Paranaense, a gente vai ter um entendimento melhor, mais à frente do real nível que a gente está alcançando. Mas já dá para ver um ataque mais participativo, mais coletivo, mais sistema, sabe? Em muitos momentos do ano passado, eu vi o Terence tentando resolver sozinho, com chute de longe, com uma infiltração, com uma jogada individual. O Vitinho tentando fazer alguma coisa ali, mas não conseguia produzir muito. O Canobio tentando fazer alguma coisa ali, não conseguia produzir muito. Você precisava da entrada do Vitor Bueno para ajudar ali, para começar a associar mais com o Terence, o Vitor Roque na frente isolado, o Pablo na frente isolado. Então era uma verdadeira bagunça o sistema ofensivo do Atlético, que nem teve números tão ruins, tá? Que nem teve números tão ruins. Mas quando a gente começa a entender o processo, que o Atlético começa a atacar a partir do momento que rouba a bola, acelera o jogo, tenta botar o adversário para trás, você começa a falar, puta, faz sentido, sabe? Então imagino que em 2023 a gente possa ver um sistema ofensivo melhor. A gente possa ver um sistema ofensivo mais sólido e com a participação do Canobio. Não que o Canobio seja o cara só de roubar a bola, mas roubar a bola, alguém tem que fazer. E eu sei que o Canobio muitas vezes é escalado pela sua intensidade na marcação, pela maneira como ele ajuda o Kelvin ali naquele lado direito, sabe? E contra o Maringá vai ser um desafio e a gente sabe, a gente sabe que toda vez que a gente destaca um jogador, a gente vai destacar uma aposta aqui na KTO também, ou pelo menos uma dica de aposta. E dessa vez a KTO está te dando essa oportunidade que está belezinha, belezinha. Atlético total de gols, mais de 1,5, 1,50 odd. Ou seja, botou 100 e ganhou 50, botou 200 e ganhou 100. E gente, vamos ser sinceros, a gente está falando aqui da melhora do sistema ofensivo. A gente está falando de como os jogadores do setor ofensivo, eles vêm criando mais, produzindo mais, tendo mais chance. Então, eu sinto que... Eu sinto que essa odd é bem a favor de quem botar um dinheirinho ali. Eu vou botar, esquece, eu vou botar. Acho que certamente o Atlético vai fazer mais de dois gols. Lá atrás, aí talvez a preocupação seja maior. Mas lá na frente, vai com tudo, irmão. Vai com tudo. Gente, eu quero dar o foco a essa possibilidade, porque acho que vai ajudar a dar uma graninha para vocês, para você pagar um membro aqui do canal. Tá ligado? Membro resenha, por exemplo, 4,99. Membro patrocinador, 14,99. Então, assim, se apostando na KTO, ganhando, já vem aqui, retribui para quem te ajudou. Mas, voltando a falar do Canobio, esse desafio de sequência, ele é interessante, né? Porque a sequência é você jogar contra adversários diferentes, de níveis diferentes, em contextos diferentes. Porque se o Canobio se limitar a uma boa atuação contra o Aruko, vai ser muito decepcionante. Porque toda aquela expectativa que não foi atendida, e o torcedor ficou se irritando porque não era atendida, essa expectativa foi regada pela atuação contra o Aruko. Então, você foi ali, ó... O Canobio, eu não acho que tem uma questão de esquema ou de posicionamento que atrapalha o Canobio. Eu acho que o problema do Canobio não é tático, é técnico. E quando você tem um problema técnico, você tem duas versões. Ou você não sabe jogar bola, ou você não está em boa condição como jogador e como pessoa. Eu acho que tem muito lado mental ali também. De uma mudança de cidade, de tudo mais, de um garoto jovem que vai precisar da confiança também pra se reerguer, pra se reencontrar. Eu acho que essa confiança, ela vai ser, de certa forma, conquistada no Campeonato Paranense, que é um contexto de menos exigência, que é um contexto de menos competitividade. E você começa a se destacar mais, você consegue melhor nos jogos, Você consegue ir criando um nível ali, uma casca de uma, duas, três, quatro atuações boas, que quando você for ver, você vai ter essa atuação boa num nível maior, contra um adversário melhor. Então, apostando muito no Canobio essa temporada, cara. Acho que o Atlético tem muito a ganhar com o Canobio. Seria um reforço de 2022 pra 2023, basicamente. Mas, às vezes, essa demora, ela pode fazer muito sentido, valeu? Tamo junto, é nóis, rapês!